Música 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 Alô amigos, quem fala aqui é o Rádio Júnior? Música E a gente vai parar essa fábrica agora Essa fábrica é a filha da puta de espada mal de soadas Tô achando que o jogo tá acabando já, pra falar a verdade Mas não tenho certeza Mas é aquelas peças de polvo e todas aquelas besteiras lá Não tem mais? Foda-se Não, burro, era pra ir pro outro lado mesmo Caralho, era pra descer Sou um jegue mesmo Rápido, espada no mecanismo Que? Yeah Caralho, eu tinha Ficou preso, ó Jogue água, rápido Jogue água Água Eu tenho que voltar e pegar água ainda Eu nem lembro como é que eu volto lá Mano, será que dá tempo? Ah, mas eu vou morrer Vocês estão fazendo pra eu ir lá, pegar e jogar água? Ah não, aqui acabou A espada ficou lá presa pra sempre Agora eu jogo água naquela bosta Agora sim Será que vai estar aberto o caminho? Tá, como é que eu vou jogar água lá, caralho? Peraí, como é que eu vou jogar água no mecanismo? Ah, entendi, entendi Pra eu jogar água eu vou ter que jogar pra outro caminho Peraí, eu vou ter que dar a volta pro outro lado Essa água tá podre? Tá Vamos ver essa água Essa água é super mortal, é isso? É uma água descagada, é isso? Tá, a gente tem mais HP Tem um cara ali parado Tá bom Tem que ser de mais HP Eu não sei como fazer Puta que pariu Mas que merda Peraí, tem que ter água em algum lugar Não, caramba O que você tá fazendo, maluco? Tem que ter água não, filho O que eu fiz essa merda? Caralho Pra cá? Vai dar merda, hein? Dei a volta toda Ai, caralho Caralho Olha a merda que eu fiz Puta que pariu Vou ter que dar a volta do caralho aqui Ai, meu pai Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Agora vem pra cá Vem pra cá Olha a merda do rolê Que eu vou ter que dar Mano, isso é muito Tenso pra mim Caralho Olha, vamos pra cá Mereço Talvez só aqui Já errei aqui Já errei o rolêzinho Um minuto vai dar Um minuto vai dar Eu errei Mas vai dar Eu tô acreditando que vai dar Porque sou um idiota Cala a boca Seu idiota Tá fazendo bosta Ai, meu Deus do céu Peraí, pra cá Pra cá Não, porra Pra cá Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Não tem porra nenhuma Ah, vai dar tempo Caralho Ah, tem Mega espada Ok Peguei a mega espada O que a mega espada faz, caralho? Calma, o que a mega espada faz? Eu posso matar aquele cara agora Com a mega espada? É isso que eu posso ter? Peraí que eu vou tentar Mega espada Por que eu teria uma mega espada, gente? Pelo amor de Deus Vim pro lado errado, né? É, vim pro lado errado Sou idiota Quer uma máquina? 30 segundos Tudo voltará a faltar de novo Nossa, que bosta Passando em mim o que ele falou Isso é um boss? Eu tenho um minuto pra matar o boss É isso Eu tenho um minuto pra matar o boss Eu não vou conseguir matar o boss Um minuto Eu tenho um minuto pra matar o boss Mas eu não consigo matar o boss Ah, entendi Eu já fico no boss já direto Beleza Aqui, muito obrigado Tenho um minuto pra matar esse idiota Dá pra matar aí Dá pra matar Não entendi qual é que é desse cara Mas beleza Vou tentar matar você Seu idiota Não sei como Tá bom Eu não entendi como eu mato você Mas tudo bem Assim que eu mato você? Eu te deixo entulhado de caixa? É isso Caralho, que merda Vou tentar atitudinar de caixa Com as caixas É isso aqui Ah, entendi Teve que eu pegar só as espadas Tem que fazer um minuto pra fazer isso Caralho Entendi, entendi, entendi Vamos lá Ai, cada vez eu tô na fase Aqui Otário Não, entendi, entendi Olha essa bosta Calma aí que eu tento segurar o botão Vem pra cá de perto, vem Otário Ah, não, entendi Eu tô mais ou menos entendendo Esse é o boss idiota Isso, otário Isso, otário Isso, otário Isso, otário Isso, babaca Última forma Última forma Ai, Jesus O que que é isso? É, última forma não é tão fácil assim Caralho, vai matar? Isso mesmo Seja um idiota Vou morrer nesse jeito aqui Mas tudo bem Tá bom, entendi Vem ao seu merda Eu não sei que eu tenho que chamar você, mano Caralho, mano O que 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 merda é essa? Que eu tô fazendo bosta Eita porra Calma, é que tá dando ruim, hein Caralho, calma, calma Isso Otário Matei ele Caralho, minha espada quebrou Puta que pariu E tem que desempenho a espada partida Mano, por que a gente tá comendo A nossa espada quebrada, caralho O que que aconteceu? Caralho, morreu Puta que pariu Finalmente, obrigado senhor Caralho, eu não aguentava mais, mano O contador sumiu O contador sumiu Eita, pode eu morrer O HP tá quebrado aqui O HP tá quebrado A gente tá sem HP, quer dizer Entra o que a gente corta e a gente morre Peraí, que merda Você bateu ali de novo? Tá, peraí Eu não tento não morrer, né, cara Esse idiota A gente tem que achar uma saída aqui Aqui Ah, ah, jogou Caralho, mano 257 jogadas Coletou 59% das coisas E E eu demorei esse tempo aí Que seja o tempo que você demorou Caralho, puta que pariu, mano Acabou? Um jogo de Caralho, que dia que terminou? Que jogo foda, mano Um jogo de Kit Kali Just Winning Nick Check it back Down E aí, só isso que eu não... Como é que eu faço pra passar os créditos? Só isso? Mas e os outros itens? A gente não pegou muita coisa ainda Não é? Faltam os tentáculos Ah, não Vou querer continuar, cara Não vou aceitar só isso Esse é o fim Mas a gente vai continuar não, mano Eu tô gostando dessa série Ah, cara Esse jogo é muito legal Puta que pariu, mano Por que acaba tão rápido? Eu não admito isso Eu não admito isso Eu vou querer pegar os outros itens Agora a gente sabe nadar Tem muitos caras que a gente nadou Será que o jogo vai obrigar A gente a começar de novo? Ai, cara Ele não faz isso, não Porque eu quero ainda pegar os itens Eu quero pegar os 7 tentáculos Salvar aquele carinha novo Pegar 19 moedas Eu acho que nesse jogo Dá pra fazer 5%, caralho É sério Ai, mano Esse jogo aqui foi legal Foi de jogo Acarindo of time Zeldinha de likes Não, mano A gente vai ter de continuar A gente vai ter de fazer E pegar todos os itens, cara O que aconteceu? E aí? Vai dormir? 40 segundos Posso apertar o botão? Vocês estão contados de apertar o botão? Ah, não Ainda bem Não pode, não Pode, deu certinho Caralho Modo segunda vez Desbloqueado Continuar Ah, pode continuar Vem o que aconteceu Minute Continuar Não, eu não quero novo Não, eu quero continuar Agora eu tenho os itens da nadadeira Caralho Agora eu posso atravessar o mar Não, tem muito mundo pra explorar ainda Vai tomar no cu, cara Olha aí, ó Tomar no cu, enviado Que merda Estubarão idiota E aí, pato Ah, o que está ótimo por aqui Eu sei, pato Está muito ótimo mesmo E aí, o que pega aqui? Qual é a sua amigas? Não sou não Pra falar a verdade Não sou não, amigas Pela água Que eu posso ir por onde? Posso pegar? Sai, moleque Caralho, o tubarão me pegou bonito, hein, mano Caralho Que filho da puta Pera aí Vou descrever mais uns mapas Bom, pessoal Se quem quiser assistir mais Você vai até agora Pra você que gostou Então gostei Comenta, favor Se inscreva no canal Tomando gatilho Bom dia Boa tarde E boa noite